O que você está fazendo aí? Um pipa de sacola Por que ele não está ficando esticado? Porque eu não tenho durex Tem fogão perto? Tem Então vou ensinar para você uma técnica Que o dono da loja de pipa me passou E você vai me agradecer por isso Você está terminando aí? Estou Assim que você terminar aí você avisa que eu vou te mostrar a técnica Está até ficando bonito o seu pipa, só não está esticado Pipa de sacola E esse carretel de linha? Eu vou te mostrar a técnica